os cabaçom até agora não se tocou com a freqüência de vídeo vai voltar total o desafio do emoji tipo assim ó vai ter essa parada aqui ó aí vai passar aqui os emojis entendeu aí os emojis vai ter que adivinhar a música quem adivinhar primeiro a gente vai ficar com a mão aqui na nuca entendeu isso com a mão aqui na nuca aqui é minha cabeça mano aqui aí quem acertar primeiro bate o bagulho aqui tipo isso entendeu e é pra bater forte aí quem descobrir primeiro é e foda o nosso tá tentando gravar esse vídeo aqui a milhão mas a internet não colabora essa desgraça tem que se segurar pra não quebrar isso vai começar ok coloca a mão na orelha vai a sua mão mais rápida para depois você não ficar chorando olha a onda olha a onda olha a onda olha a onda me deu onda não olha a onda tem um olho zé tem uma sete fora menina fora menina fora menina é que é mas acho que eu sei jorra boy nossa você mora velho não se acertou de cagada eu lembrei um monte de escola nossa tem um a um toca lá cá meteoro da paixão lua santana lua santana meteoro da paixão eu sabia que você me meteu dois a um dois a um que não zé que não tem caindo com liga 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 pra mim vamos zap zap pra mim cada vez você acha propaganda o cabaço e aí ae cadê o está tranquilo tá favorável tá claro zé que tipo de idiotas é um bagulho fenômeno que é essa ela fez uma amiga liga e a cara ai merda choram as rosas chora não bebê não nada brise choram as rosas você cantou e cantou como né bebê você falou chora chora 3 a 2 né homem não chorar por favor vai embora Quer ver? Ô Zé, não faz sim! 4A2 O tempo tá de mal comigo Por quê? Acho que é mesmo Urubu sem asa Meu mole Zé Não sabia que não era, que essa música é mó antiga Zé Mão na orelha, pô Eu sei Zé, é do Lucas Lucas, Zé Que para num sinal assim Nada eu vi, nada eu vi, nada eu vi Nossa, como que eu esqueci Zé Tá muito fácil, coloca a mão na orelha Homem pensa... Eu penso em você toda... Como é que é Zé? Esse cara sou eu, nada eu vi, nada eu vi O cara que pensa... Você não bateu? Não, não valeu, você não bateu, 4A2 Não, quer saber não, você não bateu 4A3 4A3 Não, Zé, aquela hora você não bateu, Zé, você não falou Não bateu, Zé, você nem falou, não, mentira, para, para Para e ruba Gritei você, você gritou ela Hã? Vou te comer, você e ela Não sei Fala de mim, fala em mim Cante 4 horas por dia Fala de mim, pensa em mim Vem aí 4A4 Não, 4A3 Chora, me liga, me implora Não, nada eu vi Ó, mão na orelha, pô Não tem como não Cê não bateu, cê deu mole Cê falou, pensa em mim Mas eu não sei cê não, né, filho Eu só sabia não, idiota Eu não sabia que você era um MC Pedrinho Queria tá navegando E te contando E te falando O quanto que eu te amo Nossa, eu sou menino meu E te contando E te falando O quanto que eu te amo Além de se abraçar Além de se beijar Vai, 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 vai Não sei, como é que é, Zé? É... Por... Porque... Eu fui lo... Não, é nada a ver Nossa Tá 5x3 Eu tava com... É verdade, 5x3 Mas não tem nada a ver, Zé, assim Namorou aí Lá... Escola da vida, não Não, eu já escutei essa música, sim Ah, quem nunca ouviu, Zé, é mó clássico Não, mas eu não ia lembrar dela nesse... Tô dormindo pensando em você Tô dormindo pensando no nosso casamento Para, Zé, se você bater e errar é o negócio é mesmo Não, Zé, não, é... Todo mundo bate... Eu tô dentro de... Ah, não, não Você errou, você errou, menino? Pode roubar, Zé Sou eu que tava me casando Só não sabia cantar, meu filho, ó Então tá bom, Zé, 5x4, tá roubando, você tá roubando Eu não sei cantar, não, eu não sei cantar, parceiro Não pode roubar, então Eu sei qual que é essa, Zé Sei, não Sei lá Ih, eu sabia, Zé Entrar no caminho é um medo só 5x4, 5x4 Eu estou de coração, parceiro Você partiu meu coração Você partiu meu coração Toma, toma Hum, 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 hum Tá empatado, 5x5 Véi, eu sou foda 5x5 Casa, violão, cachorro E nessa casa eu só vou limar Não bateu junto, Zé Não bateu junto, Zé Eu bati primeiro Eu bati primeiro Eu bati primeiro 6x5 Não bateu junto, Zé 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 Olha a explosão É chave Quando ela bate com a bunda no chão 7x5 Quer saber, meu? Eu bati primeiro e você sabe 7x6, Zé Não, não, não O Lucas rouba na cara de pau Vai, vai, vai Não bateu junto, Zé Não bateu junto, Zé Vai, vai, vai Que a vida é trem bala, parceiro Vai, vai Vai, vai Ah, meu filha, foda, pô Que a vida é trem bala, parceiro E a gente é só passageiro E a gente é só passageiro Vai, mano, puja Oi, tá, sei Vai, mano, orelha Eu sabia, mas eu não conseguia falar Batom vermelho Eu nunca nem ouvi essa música Ele esquece de colocar a mão no orelha Santo, santo, microfone, não é que é? Santo... Sei lá, sei lá, sei lá E meu saco no seu popô Vai, vai Tô apaixonado nessa mina E quando ela inclina Eu falei primeiro, vai se fuder Vai, todo mundo se fuder Não, Zé, tá tudo dentro de som Todo mundo crona Véi, nós bateu juntos, Zé Nós dois bateu juntos e cantou um pro outro, véi É ponto pros dois, né não, pessoal? Vai Mas eu acho que é isso, né? Tá de para Tá de parabéns Ó Eu sei o que é essa música, é da Dani Russo Acho que é da Dani Russo lá é um bagulho Tá 8x7 Acabou Acabou Acabou? Quanto que ficou? 8x7 Não, eu fiquei com mais Você ficou com 8? Então tá bom, o placar vai tá aí, Zé O placar vai tá aí Pois é, vou guardar na blusa aqui O vídeo ficou doido O que é isso? O que é isso? Esse aqui o 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 que é que pode colocar? O que é que vai ficar? Tá filmando, Bobó? O que o cara fez? Olha o que o cara fez. Olha, ganha, avisa, mano. Tomei, não ganha não, pai. Calma. Eu acho que... Mas é, deixa o like pra elezinho.